Em um espaço importante do bairro Santana, um dos bairros mais tradicionais de Araçatuba, no interior de São Paulo, nascia em 1944 o América Futebol Clube. Fundado pelos irmãos Paulo e Valdemar Palpites, composto por uma estrutura esportiva e social equipada com campos de futebol, lanchonete e espaço de eventos, o clube tornou-se uma referência pela tradição na cidade. Mantido por associados e colaboradores, o clube registra a participação em vários torneios e campeonatos locais e regionais com a conquista de centenas de troféus. E mais do que um clube de futebol, o América construiu ao longo desses anos uma história de elevação humana e social, pautada em formação de atletas e ampliação de horizontes, sob a conjugação futebol, cidadania, socialização e estruturação humana. No ambiente da escolinha, o América prioriza e investe na convivência familiar. Crianças, pais e instrutores visando absorver o melhor do futebol e da integração social. E estes valores são reconhecidos. Eu gosto muito daqui porque ajuda na disciplina deles também, na escola. A importância é para criar disciplina, eles terem responsabilidade. E agrega também o fato dele estar se relacionando com outras crianças, em diversas situações, na alegria e na tristeza, eu acho que isso ajuda bastante na formação do caráter dele. Muitos anos se passaram e dos gramados do América, vários atletas foram revelados se destacando profissionalmente no cenário nacional e internacional. Reconhecidos também na convivência, do futebol adulto, associados veteranos do América participam dos treinos e jogos nos finais de semana. Desprovidos de qualquer distinção de classe, seja econômica ou social, o convívio é saudável e de pessoas do bem, que respeitam valores com o prazer da prática do futebol. O churrasco faz parte da tradição nas dependências do clube, onde se saboreia boa carne e o papo social com muitas histórias. Histórias que valorizam o clube de futebol remanescente e mais querido e simpático de Arasatuba. Marcando na vida de muitas pessoas, como é o caso do Sr. Jaime, um dos associados e atleta mais antigo do clube. É uma família, um lugar onde eu encontro vários amigos e bons amigos. Às vezes, eu penso em cerrar a carreira, mas como é que eu vou ficar sem o América? E isto é o América. Referência de valores, convívio social, amizade e futebol. América!